Nós estamos aqui com o Júnior, suas esposas, eles vão falar um pouquinho sobre o Circuito Feiras Orgânicas Carioca. Estamos na feirinha aqui do Leblon e eles vão falar também sobre o que eles vendem aqui, cada guluzema. Gente, uma maravilha! Fala aí, meu filho. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Júnior. Nós fazemos parte do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, que está completando agora um ano. De existência. Nós estamos aqui na feirinha do bairro do Leblon e estamos trazendo aqui alguns produtos. Bom dia, tudo bom? Recebendo os clientes aqui na barraca, é uma maravilha! Você está ingerindo? Já conheceu? Com degustação? Eles fazem degustação, tem também os produtos aqui, que eles complementam também. Tem os ovos de ouro aqui, orgânicos, né? Os ovos da galinha feliz. Os ovos da galinha feliz. Ovo da galinha feliz. Ovo da galinha feliz. Ovo da galinha feliz do Júnior. Galinha que fisca, que namora. Olha lá, ó, pra você, você quer fazer uma fritada lá em casa, ó. Gema vermelhinha. Gema vermelhinha, meu amigo. Maravilhoso. Maravilha. Vamos lá, Júnior, o que que tu tem mais aí, filho? Temos também maçã, diretamente de São Joaquim, Santa Catarina. Maçã orgânica. Maçã orgânica. Você pode comer tranquilamente com a casca, porque não é cultivada com agrotóxicos e nem fertilizantes químicos. Certo. O que que temos aqui, além de... Você trabalha também com produtos agroecológicos, né? Exatamente. E o que que teremos? É da Associação dos Pequenos Agricultores Orgânicos de Tombos, da APAT. Ah, de Tombos. Exato. Eu soube que teve agora recentemente, né, uma ida do... Exatamente. Do projeto Profito. Profito. Isso. Da Agroprata. Da Agroprata. Com a Fio Cruz, né, com a Farmanguinhos. Foi um projeto que é incentivo ao cultivo de plantas medicinais. Já está em andamento o projeto. E o grupo foi fazer uma visita até a Associação da APAT e conhecer de perto o trabalho deles, né? Da agricultura agroecológica. Que também tem todo o aspecto do orgânico na agroecologia. Quais são as feiras que você tem participado, Jônio? Então, atualmente nós estamos participando da feira do Leblon, que é aqui, né? Na Praça Antero de Quental. Também estamos trabalhando também na feira do Jardim Botânico, que é na Praça São José. Ao lado da Igreja São José. Sim. Na Lagoa. E tem também a feirinha da Ematé de Campo Grande, que ocorre aos sábados, né? Das 7h às 1h da tarde, né? Atrás do West Shopping, do lado do Colégio Santa Bárbara. Beleza. Tá aqui o Júnior, que pertence à Agricultura Orgânica da Pedra Branca, que é a Agroprata, e que tá no Circuito Feiras Orgânicas Carioca. E vou falar com ela, que vai se apresentar. E o que que ela faz? Bom dia. Meu nome é Vanessa. Eu ajudo o Júnior, né? O meu marido. A gente trabalha no Circuito de Carioca de Pedra Branca. E na verdade, o que que eu faço? Eu ajudo ele. A gente já expou os produtos que a gente conhece, divulgar. A conscientizar os clientes também, que não conhecem muito sobre orgânico, né? Não tirar dúvidas deles em relação ao orgânico. E algumas receitinhas orgânicas também, que a gente vai trocando figurinha aqui pro cliente. Porque a gente vai aprendendo, vai ensinando, e também vai aprendendo com eles. Tá, e produtos aí, o que que você pode mostrar pra gente aí, pros nossos diretos ouvintes do planeta orgânico, né? Vamos lá. Então, orgânico, a gente tem procura trabalhar sempre com uma variedade de produtos pra mostrar que não é só legumes, frutos e verduras, né? Então a gente trabalha com vários produtos orgânicos que também são do Rio de Janeiro. Além da gente fazer parte da Associação de Agricultores Orgânicos, né? A gente trabalha com produtos orgânicos de outros estados importados também. Pro cliente saber que a gente tem suco, geleia, tem açúcar. Nós temos o leite de arroz também, temos esses aqui, por exemplo, que são macarrões pra quem tem intolerância. Ou são celíacos, né? Que é macarrão sem glúten de arroz e espinafre. Tem essa opção aqui maravilhosa, que é a lasanha de arroz. Que as pessoas que têm intolerância a glúten, consegue comer uma massa de arroz, mas nunca, na maioria das vezes, não consegue comer uma lasanha. Então a gente tá com a comunidade, trazendo aqui pro Brasil a primeira vez que a gente consegue trabalhar com esse produto, né? Não sei. E pra complementar, a gente tem um, tá vazio, tem molho de tomate, extrato, né? A gente tem um óleo de palma orgânico também, que é uma gordura que a gente trabalha, que ela suporta altas temperaturas. Ela é um óleo bom, né? Não se transforma com uma gordura saturada, você pode deslinhar, fritar, substituir hidrogenada também por ele. Deixar bem sequinho, né? Ele suporta as temperaturas, não faz ruim pro corpo. Então, assim, a nossa meta é sempre chegar à saúde, né? A alimentação saudável, a consciência do orgânico, né? E naturalmente, né? É um todo um conceito social pra proteger o planeta, né? Que é isso que a gente precisa. Então a gente tá aqui pra aprender e ensinar também do conceito orgânico. Aê, a Vanessa, que ela tá fazendo parte aqui dessa beleza que é o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Uma estrutura maravilhosa aqui. Nós estamos aqui no Leblon. Eu tô dando uma volta aqui pra vocês terem uma ideia, né? Uma ideia de como isso aqui é maravilhoso, é lindo. Vanessa, obrigado e boas vendas pra você, tá bom?